Olá pessoal, nesta unidade nós iremos trabalhar a formação profissional, a formação do professor. Esse tópico, esse tema é muito importante, porque a formação do professor, ela implica a maneira como ele irá também desempenhar a sua função pedagógica na escola, a sua função educativa no trabalho escolar. Então, dados da Unesco atual demonstram que mais de 69 milhões de professores são necessários para atender a demanda mundial. Ou seja, há uma carência muito grande de falta de professores. Por outro lado, também, há uma carência de crianças e jovens matriculados nos bancos escolares. Então, mais de 230 milhões de crianças e adolescentes e jovens estão fora da escola, estão fora dos muros da escola. Então, se a gente começar a pensar que a formação do professor, ela demanda também ampliar as escolas, ampliar a educação para atender essa emergente, essa necessidade urgente. Então, alguns estudiosos, alguns estatísticos, matemáticos, dizem que até 2030 nós temos que formar, então, 69 milhões de professores. Nesse aspecto, eu parabenizo você que está fazendo o curso de pedagogia, que se preocupou e tem se preocupado em melhorar a sua formação. Então, para que tenhamos uma educação pública, realmente de qualidade, que atenda a todos, independente da sua necessidade, independente da sua especificidade, a gente tem que pensar antes a formação docente. O que é necessário esse professor aprender enquanto estudante, enquanto acadêmico, para que ele possa ser um professor, para que ele possa ser um docente que tenha condições de atender as demandas que nós temos hoje e que não são poucos. O desafio hoje do século XXI é, sobretudo, atender a diversidade. E como nós vamos atender essa diversidade? Se a gente, na nossa formação, nós não estivermos preparados para atender, então, a grande demanda e a diversidade. Então, eu quero parabenizar mais uma vez você por ter optado um curso de licenciatura para que você, então, tenha uma formação, uma formação consistente, uma formação sólida, para que possa, então, também formar os futuros cidadãos e jovens da nossa nação. Então, eu faço uma pergunta para todos vocês. Como garantir uma educação inclusiva de qualidade para todos? Quem já é professor, quem já é professora, é voz corrente no cotidiano educativo dizer assim, eu não estou preparado para atender a diversidade. Eu não estou preparado, por exemplo, para atender um aluno com necessidade especial. E quando nós vamos estar preparados? Obviamente que a gente nunca estará pronto. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente precisa aprender, mas essa formação inicial, ela tem que propiciar a vocês um mínimo de condições para que vocês possam pesquisar, para que vocês possam também buscar o conhecimento de vocês na formação continuada. Então, a formação de professores, ela é um ponto muito importante na qualidade educacional. Ela é um ponto extremamente necessário para que realmente nós possamos atingir os índices que tanto a gente espera no IDEB, no SAEB, no ENEM, enfim, naquelas políticas de avaliações dos sistemas educacionais que a gente tem. Então, a gente vai só conseguir isso na medida que a formação do professor for sólida, consistente, mas também ela é importante, ela é necessária, mas ela também não é suficiente. Porque a gente sabe que por mais que o professor esteja preparado naquilo que se refere ao conhecimento, naquilo que se refere ao arcabouço mesmo do seu conteúdo, da sua profissão, também necessita-se de, numa educação de qualidade, de outros instrumentos, outros recursos. Necessita-se também, por exemplo, de condições econômicas, de condições materiais, de condições estruturais, de condições físicas. Outro ponto importante também, no que se refere à formação docente, é que o professor, quando trabalha e quando tem uma formação consistente, ele consegue, por mais que ele receba um aluno, receba uma necessidade específica, ele consegue buscar e vislumbrar possibilidades. Agora, quando o professor não tem essa formação consistente, ele não sabe nem para onde se direcionar. Então, o importante também é a gente primar pela formação do professor. Não apenas formar por formar, mas formar com qualidade, formar com competência, formar com estrutura educacional para que possam atender a todos, e a todas, indistintamente. Além da formação docente, nessa unidade também, nós iremos trabalhar os pressupostos, as metas, as leis de diretrizes e bases, e em todos os seus níveis e modalidades. Então, por exemplo, a gente pode dizer que, em educação, nós temos o que? A educação básica e o ensino superior. Dentro da educação básica, nós temos a educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e o ensino médio. Então, quando a gente fala em educação, não só os níveis, mas também temos modalidades. E quais são essas modalidades? Então, educação do campo, educação especial, educação de jovens e adultos, educação indígena, educação quilombola, são modalidades que a legislação garante o acesso, a permanência e o êxito. Contudo, apesar de a legislação garantir, será que isso na prática acontece? Ah, como acontece isso na prática? Será que todos realmente têm o acesso? O acesso é garantido, a permanência é garantida e o aprendizado, ele é garantido? Libânio, ele nos coloca que as escolas públicas brasileiras, elas são marcadas por desigualdades educacionais. Muitas vezes estão primando muito mais pela promoção, pela promoção desse aluno para outro turno, outra série, enfim, do que pelo aprendizado dessa criança. Então, nós temos que verificar o aprendizado desses escolares. Além disso, nós também não podemos esquecer que toda a legislação, todo o fazer pedagógico, ele está realmente atrelado ao financiamento da educação. Então, torna-se muito mais viável, torna-se muito mais acessível você manter a criança na escola, do que você manter, por exemplo, um SENSE, que é um centro de crianças que cometeram algum delito e estão lá privados de liberdade. Então, há uma incoerência muitas vezes. Às vezes, o financiamento e o dinheiro, a verba que é destinada àquele aluno se manter na escola, ele é muito menos do que aquele dinheiro, aquela verba, que é destinada para manter um aluno que cometeu um ato infracional. Então, isso está tudo envolvendo o quê? As políticas, a maneira como se organiza, a maneira como está estruturado. Além disso, nessas últimas unidades, nós vamos destacar, então, alguns apontamentos importantes das políticas educacionais no Brasil. Por exemplo, as leis anteriores que nós tivemos, o plano de desenvolvimento da educação e o plano nacional de educação. Vocês vão verificar que o plano nacional de educação, ele estabelece meta, ele estabelece estratégias que a gente tenha lá um certo período de tempo, que os governantes têm um determinado tempo para, então, garantir que cada meta, que cada objetivo, que cada propósito seja atingido. Então, eu espero que nessa disciplina possa ampliar bastante os conhecimentos de vocês para que vocês possam, então, ter esse olhar diferenciado para as políticas, sobretudo para a política educacional, e que vocês possam enxergar a educação com mais amplitude e mais profundidade. Para encerrar, eu quero dizer um poema do Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, ele foi um escritor que faleceu recentemente. Então, a arte de olhar. Diego não conheceu o mar. O pai, Santiago Covadilof, levou-o para conhecer o mar. Andaram, subiram dunas, desceram dunas, e depois de muito, muito caminhar, quando finalmente avistaram o mar, o menino olhou para o pai e disse Pai, me ajude a olhar. Espero que a disciplina política educacional possa ajudá-los a olhar para a educação com mais amplitude e mais profundidade. Desejo a todos, então, uma excelente disciplina, um excelente curso e que vocês possam, então, aprender e aprender a olhar diferenciado. Música 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 Música